Salve rapaziada, muito bom dia Estamos aqui indo pra estação de trem Que hoje tem tiozão Hoje eu vou lá, faz tempo que eu não ia É... Eu tava com saudade já dos moleques Kaique também vai tá lá Todo mundo vai tá lá, vou gravar tudo Pessoal dessa rua aqui não gosta de mim não, mano Passava de tipo aqui, saia tirando de giro que isso é louco Até hoje com tipo original Quando eu passo aqui eles ainda ficam meio... Pá Que eu meti pro caldo, na moral Então a gente vai lá É... Eu tô pra gravar outro AMA GoPro A2 Então esse vai ser o AMA GoPro A2 E é isso ai, vamo que vamo Tchau 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 Obrigado. 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 Isso aí. Chegamos na Marechal de Odório. Olha lá. Vamos lá pro tio. Isso aí, senhores. Estamos aqui na esquina. Com a rua do Kleber. E eu vou filmar quando eu estiver lá. Isso aí, rapaziada. Estamos aqui, já na rua do Kleber Certo, olha lá Lá na frente A gente vai chegando lá Não volto a filmar que aí eu encontro o pessoal, beleza? Isso aí, rapaziada Chegamos aqui Já estou vendo New Civic da Hornet E o carro, o Mercedes Do Roberto Botinho do Moto Lua E é isso aí Bom dia, bom dia Beleza? Beleza? Bom dia E aí, seu prego E aí, Bob? E aí, tio? E aí, irmão? E aí, Fera? E aí, de boa? Só um rapaziada aí, ó Tiozão é nível avançado no track dele, velho A moto dele Vai Fala que isso aqui não berra, Fera Fala que isso aqui não berra Ó Escapamento quase de caminhão, meu irmão É de caminhão essa porcaria aí, velho Tá lá no biquinho e olha o bolo Os moleques, Kaique aí Olha lá, Kaique da 26 da noite Isso aí, rapaziada Tô vindo pra cá Vai comer um ranguinho Não tomei nem café da manhã hoje É, chileno vai vir Mandei mensagem pra aquele lindo Chileno é lindo Ele é o cara mais bonito do mundo Ele é o cara mais bonito do mundo É, rapaziada, Lucas É, e o Gusto É nós, tamo junto aí É, tio Tamo aqui no titio Certo? Quem vai fazer a sua? Quem vai fazer a sua agora? Gustavo A gente vai bater um ranguinho Vamos tomar um cafezinho Vamos comer um sagadinho É E então o Chileno vai colar Esse pau, o Rodrigo também vai colar Rodrigo, o Rudin O Rudin e o S4 também vai colar E, meu, hoje tem nave, velho Tem nave, só CB1000 e XJ Mano, CB1000, XJ Nova, a nova CB650F lá Mano, hoje tem nave Então não vai comer lá Vamos lá, é nóis É isso aí, rapaziada O Chileno me mandou mensagem Falou pra mim esperar ele Salve Aê, tamo no vídeo do Gustavo Só salve Aê A gente vai esperar o Chinano Então, ele falou que ele vai estar chegando Acho que ele vai chegar por aqui Ou por lá, pela rua de trás Mas a gente só vai tomar uma coquinha aqui Bem suave Caraca O Chileno, o Chocolatinho Depois a gente vai tomar É nóis, galera Vamos lá É isso aí, rapaziada Estamos voltando aqui Só comi um chocolatinho Só uma coca Só pra mim Aliviar que eu tava com muita fome O Chileno falou que tá vindo Então eu vou esperar ele chegar Pra mim Tomar um cafezinho aqui Café barra almoço com eles Certo? Se passa Vai vir o Rodrigo também Aí se chegar todo mundo aí É nóis As polícia em barra almoço, olha Então vamos lá Ó lá, os molecada Aquele E-621 é na mente, velho Os caras é zica Olha aí, rapaziada Olha o tamanho do cachorro Ei, tio Se liga Olha o tamanho das crianças Olha esse aqui Olha como você é bonito Olha o Ramon Ele aqui, olha o tamanho do cachorro Olha o tamanho do cachorro Obrigado que eles estão me mangueram, hein Olha lá Tá filmando Meio amigos da Max Seller Salve Cachorrada não É cachoeira agora É cachoeira agora Muito louco, mano Cachorria, velho Olha Como é teu nome dela? Como é teu nome dela? É... Panda? Nossa, é bonita Nossa, é bonita Então, o cara fosse estar com as baterias lá Queias de uma ZX10 Esse não tem que o irmão dele tirou das motos Muito bom Salve, rapaziada Aqui, ó Primeira moto do moleque, ó Aí, ó Raspou e amassou o tanque Por isso que a gente fala A gente insiste Pega uma 250 Pega uma 150 Pra você aprender, né, velho Imagine, mano Deve ter... Ó Zoou aqui, zoou aqui Então, meu É um... Meio que um... Um toque que a gente sempre dá E o pessoal acha que é... Não, que é mentira Que não sei o que lá A moto tá top, mano É igualzinho a cadela negra No tiozão Ó aqui, ó Raspou aqui, ó Zoou, ó Um pisca É tudo aprendizado, mano Pega a primeira moto, entendeu? É top, na moral Pega a primeira motinha Uma baixinha Depois você aumenta pra 600 e tal Não vai pegar também Que nem um louco lá Que pega a primeira moto Uma CB1000 Entendeu? Ó, isso aí é louco Você vai pegar Eu só tô vendo ele batendo no poste, velho Ele virou no... Tóra de maçã Isso aí, rapaziada Mano, a moto tá... A moto tá linda, velho Tá linda? Mas o maluco vacilou É, vacilou, mano Vacilou feio Vai aí, mano Prendendo Depois é só a cabeça erguida Olha, ele tem o guidão oxy É o guidão oxy, esse daí Louco, hein, mano Isso aí, rapaziada Daqui a pouco a gente volta Pedro, meu amor Como você tá? Não como você, mas tô bem Ah, então tá ótimo A namorada não tá aí mesmo Você viu? Cadela negra Primeira moto do moleque Primeira moto do moleque Ele já caiu Suou o tanque Quebrou Não, só falou mesmo Mas, tipo, pode ver que o risco Ele sumiu É a primeira moto do sul Primeira Logo, umas 600 Você tá... Você é louco mesmo, hein Seu cara tem dinheiro, né? É, louco Né? Ó o ponto Aquele ponto é de malandro Só que ele toma a pau do tipo Aí, rapaziada Doce e bem mil, ó Não, é três logo Tá pra eu, mano Essa aqui é uma churro de nada, hein Essa é linda Olha, mano Procton Maraca, velho Que naves, mano A moto fritando Olha, mano É tipo um aditivo Pro aditivo, filhado Então ele baixa Ó Reuniram Se encontraram Vamos descer Meu, o banking do tio Parece que ele tava aqui O quadro Você não vai tocar a mão, velho É, filho Naves, naves, naves Você trocou a relação dela? Trocou a relação dela? Não Original Então, ó Que massa Não vai pra trem, não Chega aí, não Vamos ver Isso aí, galera Até o próximo vídeo Sabe, sabe, rapaziada As monstras CB1000 CB1000 Capitão América Olha a hora Que ela liga o farolzinho A hora que ela liga o farolzinho Com o olhinho Acende Violinho Tá meio zoado Demorou Vamos passar lá Ver se o trato tá aberto agora Tá muito pesado Por 100 mil Olha lá Vamos ver Ela deve Acho que ela deve pegar uns 20 mil Ela é praticada Eu acho, particularmente Que ela é quase o peso de uma horde Essa moto Ela não é muito pesada Uma moto pesada Fogo Fogo Dá aquela tirada puta Você é louco, cachoeira Monstro Aí, rapaziada Mais um trecho Aí, ó Não tem um negro Que não curta, mano Ó Pode dispar Olha o honk Aqui, ó Fogo Você é louco Nossa Olha o cheiro de burra Nossa senhora Esse é zica 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 É zica É zica É nó Tchul Olha o chileno Oi, tudo bom? Pedrão, Kaique 26 na norte Tamo indo comer aqui Chega, né? Por quê? Tamo indo comer O que? Que que foi, hein? Que que, ó Tá me olhando Por que que ele me dá? Essa é a chave, hein, mano? Tu tá rindo, hein? Tu tá rindo Por que que ele me dá? Tu tá rindo Por que que ele me dá? Tu tá rindo Por que que ele me dá? Isso aí, velho Isso aí Isso aí não fala Você é louco E aí, tio? Tá louco? Tá louco, tio? Nossa É isso aí A gente vai comer agora Vamos esperar o 70 70? Se você chegar Se ele não chegar Mas tenta de novo É É o padrão Não, vai lá Não, vai lá Não, vai lá Não, vai lá Você não aguenta Não, eu não pego o meu Eu pego o meu Não, eu pego o meu Não, eu pego o meu Não, eu pego o meu Ah, não Silêncio, eu nem não aguenta Então, quando a gente for comer A gente volta, certo? É Ah, não, ah, não Tá tirando, só filma ele É mais no lanche, velho Se você está em uma balada Não está feio de beber Pega uma coquinha Põe o gelo de limão, certo? E fica aqui De buenas aqui Só apreciando Apreciando o movimento Ô, filho Bom? Ó, cara Tirei foto Fiquei retardado Legal Viu? Ah, mas o filma Ó Nossa É carreta? É carreta? É carreta? Isso é, amigo do Ó, escana É uma escana É o que é tudo Caramba, eu não peguei Só sal Só sal Essa é ruim É carreta? Assim, sem dar É quase no posto, hein? Mano, no dia que eu caí Engraçado, mano Eu escorreguei nesses bagulhos aqui, né, mano? Eu fiquei bem fora, mano Eu dei bem demais, mano Você não está com carinho nada, não, tá? Nenhum sabe que eu fiquei com raio Você está com uma montagem, tá? Eu sei Mas é porque o pimenta é frio E essa porra escorrega, mano Esse bagulho branco Primeiro, né? Você quer dançar o outro problema? Oi! Fiquito! Fui que bom, fai as pazes, fai as pazes Tudo bom? Oi, tudo bem como é? Tudo bom? Oi, tudo bem como é? Tudo bem? Ah, não, falou Ah, não, foi tudo Ah, não, foi tudo Ah, não, foi tudo Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, você Ah, não, não, não Raparito, saca também, né, raparito Não, não É, ó Ô, mano Nós o irmão, filho Nós o irmão Nós o irmão Vamos ter que voltar, né? Vamos ter que voltar? Ah, eu vou Então, vamos voltar Vamos voltar Olha o chorão aí Esse cara é zica, né, mano? Saudade do caramba que os caras tem dele, né Olha a moto do tio Olha lá De novo, cara Olha lá, tô te olhando Tô te olhando O que que foi? Tá me olhando? Tchau, tchau Selo Aprovado Não quero não, não quero não Não tem que fazer aquele selo alto de qualidade Isso aí, rapazada Não finalizei o vídeo Deu querer gravar agora Certo É isso aí Vamos lá O motor já chegou? Pronto, aqui da frente A CBTM solicitamos a todos que desembarquem E aí E aí Tchau, tchau. 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 O pessoal conversando é muito engraçado. Esse provavelmente e certamente será o vídeo mais longo de todos. alense.... Chileno dezoito me deixou dar um rolê junto com Pedro. Hoje... amanhã foi muito bacana. Tomando café junto com o Chileno Com o Pedro, com o Kaique O mano da Da XRE 300 Meu Isso é uma das coisas que eu priorizo Mais que é a amizade também Porque amigos verdadeiros são poucos Poucas pessoas estavam lá Certo? E as que estavam, é que o KT chamei E eu já tô chegando aí e tal Foi lá, a gente trocou a ideia Então, meu Eu agradeço muito a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida Kaique 26 da Norte Pedro, Chileno 18 Rodrigo 90 Também tava junto Meu, são pessoas assim Especiais também na minha vida Porque Acompanham o meu canal Me seguem lá no canal E sempre estão assistindo meus vídeos Agora estão assistindo Os vídeos de game, estão curtindo Cheirando 18 Eu até queria saber como que faz isso Porque ele gostou É uma coisa muito especial pra mim E eu gosto muito, galera, disso Obrigado a todos os inscritos Vamos crescer, graças a Deus Esse é o nosso intuito Levar nosso entretenimento pra vocês De qualquer forma Game, vlog, bike, etc Obrigado a todos mesmo Se gostarem do vídeo Deem aquele like Comentem E é nóis Até o próximo vídeo